Nos anos 80 ninguém tinha ansiedade. Era esquisitinho, não é? Ninguém era o possível compulsivo, era parvinho. A partir do momento que a gente coloca o e se, abre a porta a tudo. Comecei a entrar num registro em que basicamente eu quase que não saía de casa. Não conseguia sair de casa porque eu não era capaz de andar de autocarro, com medo de contaminação, de tocar nas coisas. Jantar fora era muito confuso porque verificava se o estalhar estava tudo limpo, se estava tudo organizado e se não estava. Do que é que é esta mancha e porque é que isto é uma mancha e porque é que isto só acontece comigo. Evitei o metro, começava a evitar sentar-me num banco na rua, começava a evitar estar em sítios com muita gente. Até não sair de casa? Até não sair de casa. Só tive diagnóstico aos 26. 26, 27 anos. Tragédia. Porquê? Porque sou maluco. Então agora estou-me a dar medicação porque eu sou maluco. Sentiu logo esse estudo? Claro, claro. Claro que senti. Eu neste momento, por exemplo, não estou assim muito bem. Mas não estou mal. Já tive piora. Tragédia. 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 Sempre, fato da rapha.